Oi, oi. Oi, oi. Eu quero gravar uma fumaça ali pro banco, esse daí. Eles falam que é o... como que chamar o negócio que é pra buscar? Não sei o nome, machão. Já ganha cloro, né? Isso, já ganha cloro. É, mas tem mais coisa também, né? Tem mais coisa. Isso é ver a agulha do meu amor, é... ...to filtro. Tem que fazer a barba, viu? Fala pra eles que você já fez um buque, tá indo lá pra não fazer nada, meu amor. Tem que fazer a barba. Barbuda. Coisa linda já, ó. Feio. Tá olhando, tá encarando assim por ela. Pessoal. 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 E de coração não disse eu Eu sinto medo Eu sinto medo Se eu vejo um papel com o pé no chão Minha mãe me disse há tempo atrás Minha mãe me fez com um de nove Minha mãe me fez com um de nove Frigideirinha ficando acesa Carninha, as coisas ficando escondendo Destrói Sai o rio, o pinhado Vai queimar um pedaço pra sair Vai descascando Sal Vai deixar aqui É E aí Vendo e vaza tudo o que se faz Dentro do parede É É Mas eu acendei isso aqui Por que você acendeu ainda? Então Fica esperando Tá frio Com o amor e comendo 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 Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Quer virar o turma do Dutty Dutty? Uá! Ó, o barbão O barbão, né? É bem a bossa, né? É Uá! Ó, o barbão Tem quartos cinza De amiguel E dovo A gente No hotel É bom Meu amor É bom É bom É bom É bom É bom É bom